Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou no condomínio Interlagos, litoral norte do Rio Grande do Sul, cidade de Osório, cidade dos bons ventos, quem é daqui já deixa o like, comenta que eu sou daqui. E hoje eu quero te mostrar uma casa fantástica, uma casa totalmente diferenciada. Nós estamos a mais ou menos 150 metros da lagoa, esse condomínio tem uma praia particular com lagoa, inclusive através dessa lagoa você pode ir a restaurantes, inclusive até acessar o mar. Esse imóvel é diferente, ele é um dos maiores lotes aqui do condomínio, ele tem três posições solares, é praticamente um sítio dentro do condomínio, ele tem aqui a parte desse lado aqui oeste, a parte sul e a parte norte. E meu cara, 1130 metros de terreno, 346 metros de casa, cinco dormitórios, quatro suítes, linda, maravilhosa, mobiliada e decorada. Vem comigo conhecer esse imóvel que está com preço incrível. Vem comigo! Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E já tem a parte do som toda prontinha. Gente, você pode ver filme aqui derretendo o som que seus vizinhos não vão nem escutar nada. Ela é climatizada também. Então, aqui uma sala de cinema. Olha só, gente. Tem um sofazão de couro branco aqui, baseado em fatos reais. Mas, cara, climatizado, confortável, barulho, é só colocar o filme que eu já durmo na hora. Ai, a minha esposa ri, né? Fico uma hora escolhendo o filme, quando coloco, 10 minutos tá dormindo. Quem é que faz isso aqui? Comenta aqui quem é que é campeão de dormir nos filmes. Então, nós vimos aquela parte aqui. Agora, vamos voltar aqui para a entrada da casa. Aqui, uma sala de estar, né, gente? Ó, dois, quatro, seis pessoas. Lareira, a lenha. Essa casa tem um pé direito alto, tá, gente? Ó, e essas madeiras aqui, gente, tudo Itaúba. Madeira de lei. Essa daqui, o cupim tem até medo de chegar perto. Que são duras pra caramba. Aqui, esse aqui, a gente tem uma mandala. Olha que legal, gente, ó. Nem sei o que é isso aqui. Diferente, tá? Aqui, a parte da cozinha. Nós temos uma mesa aqui para dois, quatro, cinco, doze pessoas. Olha que legal esses lustros aqui, gente, ó. Pé direito também. Varanda pra lá, pra cá. Toda a casa é com aberturas. Toda ela interage com o pátio, os dormitórios. Quase todos saem pro jardim, você vai ver. Você vai gostar muito da energia dessa casa. É uma casa de astral, de praia, de família grande. Linda mesmo. Aqui, então, a cozinha, churrasqueira está aqui. Aqui, nós temos uma pedra de marrom imperador, fogão coquetópe, exaustor, torre quente, micro, forno, geladeira. Tá aqui. Aqui, uma ilha. Também, gente, ó. Passa-prato com máquina de lavar. Duas cubas, água quente. Gente, casa espetacular. Eu moraria nessa casa tranquilamente, só pelo seu condomínio Interlagos. Mas essa casa aqui, que é casa de festa. Nossa, maravilhosa. Antes de mostrar os dormitórios, eu vou te mostrar o jardim da casa. Você vem comigo? Aqui a gente tem duas redes maravilhosas. Mais uma sala aqui. Olha que legal isso aqui, gente. Imagina a chuva caindo aqui. E você sentado aqui na varanda, só escutando o barulhinho da chuva. Senta aqui, coloca os pezinhos aqui. Olha que maravilha isso aqui, gente. Olha só, varanda pra lá, varanda pra cá. Casa fenomenal. É um sítio num condomínio fechado. 1.136 metros de terreno. A lagoa tá ali. Saindo aqui pela servidão, você acessa o bosque. 100 metros, 150 metros. No máximo, você acessa a lagoa. O clube náutico também tá aqui perto. Dá uns 300 metros de a pé. Aqui nós temos uma jacuzzi, tá, gente? Prontinha pra você. Aqui, tudo que você tá vendo, gente, desde a parte das espreguiçadeiras, as almofadas. Lá tem uma outra área que eu vou te mostrar. Tudo isso fica. A mobília da casa, tudo, tudo fica aqui, tá, gente? Vamos dar a volta aqui pelo jardim da casa que eu vou te mostrar. Ó, aqui, todas essas portas que você tá vendo, viada pra cá, são as suítes, tá? E eu vou te mostrar elas. Aqui tem um balanço também, gente, ó. Também fica. Pode sentar tranquilo. Segundo o fabricante, é mil quilos. Ó, aqui, gente, ó, tem uma outra área maravilhosa. Olha se não parece um sítio isso aqui. Linda, né? Quem sabe o nome disso aqui, ó? Eu sei, aqui no sul a gente chama de barba de pau. Num determinada estação, ela dá umas bolinhas brancas bem docinhas. Você pode comer, que é bom até. Ó, então aqui a gente tem mais uma área maravilhosa, tá, gente? Ó, até com uma rede. A gente tem mais bancos aqui. É só colocar as almofadas aqui embaixo de uma árvore linda. Que eu acho que é uma figueira. Quem sabe dizer que árvore é essa daqui. Ó, você pode trocar essa vegetação aqui. Ou esperar mais alguns meses e ela vai crescer. E tudo isso aqui vai ficar privativo. E o melhor, tá, gente? Você pode também, se quiser, estar colocando uma piscina aqui de até uns 10 metros, tranquilamente. Que ainda sobra espaço e não vai precisar tirar a sua jacuzzi ali. Você pode estar fechando ela com vidro para usar no inverno, num dia frio. Não tem problema. Aqui no sul faz frio quando é muito frio. Faz frio de verdade. Quando é quente faz muito calor. Hoje está 29 graus. Sensação térmica de 36. Está vindo previsão de chuva. Mas no inverno chega a fazer 10 graus, 12 graus. Aqui no litoral, que é o litoral, tá? Chega a fazer até 4, às vezes 5. Mas é um clima maravilhoso. Você tem todas as estações bem definidas. Eu estou aqui, gente, ó. Na calçada da casa. Olha que terreno maravilhoso. Olha que terrenão lindo. Gigante, né, gente? Olha só. Tem mais uma entrada de dormentos por ali. E agora eu quero te mostrar os dormitórios da casa. Você vem comigo? Vamos explorar? Olha só essas plantinhas maravilhosas aqui, gente, ó. Tudo não crescer, vamos ficar, deixar esse lado bem privativo, tá? A casa, ela tem telha de concreto plana. Ela tem tijolo maciço na volta. Por dentro ela foi toda repaginada. E agora você vai ver. Vamos começar pela suíte da direita. Que é uma das melhores suítes aqui. Vem cá. Então, seja bem-vindo à sua suíte aqui em Osório, condomínio Interlagos, gente. Olha só, gente, ó. Tudo novinho, cheirosa. Guarda-roupa a três portas, com espelho. Aliás, os móveis são de gramado, tá, gente? Olha só que banheiro moderno, tá, gente? Suíte moderna. Essa daqui, ela tem um piso aquecido. Olha o detalhe. E aqui, pedra portuguesa, revestimento com lixo, chuveiro a gás. Deixa eu te mostrar as demais suítes. Vem cá. Essa aqui a gente viu. Uma das melhores suítes. Aqui a gente já acessa um banheiro social. Olha como ele é moderno também, gente, ó. Com box. Aqui é o travertinho, cuba, prontinho pra você. Aqui não é suíte, é um dormitório. Esse aqui é o único que não é suíte. Ele também tem acesso direto ao jardim. Cama casal, abertura grande aqui, gente, ó. Sai direto no pátio. Sabiá vem cantar pra você. Todo dia de manhã. É uma boa ideia, né? Colocar uns paradores com comida de passarinho aqui. Nossa, vai ser demais. Despertador natural. Silvestre. Olha só, tive duas suítes. Agora eu quero te mostrar a terceira suíte. É uma suíte grande também. Cama casal, papel de parede. Olha o detalhe do móvel lá, gente, ó. Móvel de gramado. Tem essa pegada mais tradicionalista, assim, mais lústica, né? Aqui a gente já acessa o banheiro dessa segunda suíte. Linda também. Tem um azuleiro meio filetado. Chuveira gás. Guarda-roupa, três portas. Laqueado, tá, gente? Os móveis aqui, a maioria. Acessando a terceira suíte. Também casal. Área condicionada. Papel parede. Também acessa o jardim. Ali tá a portinha. Sai direto na jacuzzi. Essa aqui é até a mais perto. Aqui, banheiro da nossa terceira suíte. Travertinho no espelho. Aqui, box com vidro. Chuveiro grande, ó. Esse aqui é elétrico. Uma ducha elétrica. Agora, vem cá. Vamos conhecer a quarta suíte e o quinto dormitório. E elas vão ter conhecido praticamente toda a casa. Olha só, gente, ó. Então, a quarta suíte. Grande também. Espaçosa. Cama de casal. Acesso ao jardim. Guarda-roupa enorme também, gente, ó. Laqueado também. Aqui, o banheiro lindo dessa quarta suíte aqui. Gente, olha só. Essa casa tá à venda. Tá com excelente preço, tá, gente? Você não compra uma casa aqui com tudo que essa aqui está te oferecendo. Com as vantagens. Ela vai vender super rápido. Então, se você tem interesse, entre em contato logo que vai vender. Área de serviço. Guarda-roupas grandes. Aqui é a parte de guarda-ferramentas. Parte maquinária. Não vou abrir, tá, gente? E aqui, a área de serviço, então. Com máquina lave-seca. Vou pegar a luz aqui pra você. Ó, todas as janelas têm tela anti-mosquito. E essa aqui, gente, é a sua casa dos sonhos. Diz pra mim. Morar num sítio dentro do condomínio. Um condomínio que tem acesso à lagoa, que você pode acessar o mar. E o melhor de tudo, você está a 25 minutos. Vou botar 20 minutos do mar. 45 minutos do aeroporto de Porto Alegre. 1 hora e 30 de gramado, na Serra Gaúcha. Você está numa cidade maravilhosa. Cidade com mais, eu não sei agora, mas mais de 50 anos de emancipação já. Com toda a estrutura que você precisa. Gostou desse vídeo? Quer saber mais da casa? Entre em contato agora mesmo com a gente. Chame um de nossos corretores. E vem buscar a chave da tua casa, meu cara. Casa linda, magnífica. E lembrando, se você tem um imóvel à venda, chama a gente. Nós vamos fazer questão em tratar seu imóvel com muito amor, com muito carinho. Então, quero finalizar esse vídeo aqui no pátio, que é o melhor que tem essa casa aqui. São quase 50 metros de terreno por 26. Gente, 1130 metros de terreno. Tá bom, gente? O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar um like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te prospere, te dê saúde, muita paz. Aguardo o seu contato. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Até mais. Tchau.